Então, vamos abrir aqui o nosso Nexatlas e filtrar pelo aeródromo de Brasília. Perfeito, está aí toda a nossa navegação criada voando via corredores. E agora, como que a gente vai exportar isso para o GPS da aeronave? Vai ser uma mão na roda para a gente. Então, vamos lá. Qual é o recurso que o Nexatlas dá para a gente? Aqui, à esquerda, acima do campo aqui do nosso Flight Log, das nossas pernas, a gente tem essa setinha apontando para o sul, apontando para baixo. Está aqui, imprimir ou exportar rota. Quando a gente clica, a gente tem aqui essa opção, exportar para o simulador. No nosso caso, o Microsoft Flight Simulator 2020. Vamos clicar. Ele vai fazer um download. No meu caso aqui, ele vai para a pasta Downloads. Mas eu gosto de recortar ele aqui e jogar em uma pastinha que eu criei chamada Flight Plan. Aí é a escolha de vocês. Então, joguei na minha pasta. Então, o plano de voo está baixado. Joguei para a minha pastinha correta aqui. Certo? Está aqui toda a nossa navegação. E agora a gente vai exportar isso lá para o Flight Simulator. Como? Muito simples, pessoal. Vamos vir aqui na aba principal. World Map. No meu caso, o meu está em inglês, mas eu acredito que seria Mapa Mundi, no de vocês, para quem está em português. E aqui embaixo, a gente tem a opção Carregar. Clicamos. Carregar. E aí, a gente vai lá na pastinha onde a gente salvou o voo. E está aqui. Olha que maravilha. Está aqui o nosso plano. Brasília, Goiânia. E olha que beleza. Ele vai exportar para a gente todo o nosso plano de voo de origem a destino. E aí, gostou desse tutorial? Se quiser acompanhar a live completa desse planejamento, é só clicar no link aí na descrição do vídeo. Ah, não se esqueça de se inscrever no canal também.